Muitas lojas de fábrica fazem do Multishop ABC um grande sucesso aqui da região. Por quê? Porque aqui você paga preço baixo, você encontra muita variedade de mercadoria e é claro, com todo o conforto que você gosta. Moda feminina, moda masculina, objetos de decoração, moda praia, artigos de acessório, você encontra joalheria, bijuteria, relojoaria, utilidades domésticas, artigos de couro, brinquedo pra criançada. Agora, mais do que você comprar muito bem, você tem conforto com uma praça de alimentação, como você vai começar a ver as imagens, com estacionamento, tem a casa do pão de queijo, tem pizzaria, tem quiosques, tem restaurante fast food, tudo isso pra você num só lugar, que é o Multishop ABC. Tem segurança 24 horas. Agora, o que mais você quer, você tem que vir pra cá e aproveitar. Porque imagina só, final de semana, o que você faz com a sua família? Naturalmente, comprar o que precisa, aproveitar a preço bom, e aqui no Multishop é muito mais fácil você comprar. Por quê? Porque a partir do momento que eles trabalham com lojas de fábrica, você vai pagar muito pouco. Agora, preste atenção, porque o Multishop está fazendo parte da grande promoção Liquida São Paulo. Até o dia 27 de fevereiro, você vai encontrar aqui preços ainda mais baixos. O Liquida São Paulo também está aqui no Multishop ABC, vem aproveitar. E pra você que quer montar a sua loja, aqui, saiba que tem, olha, uma grande chance. Por quê? Porque aqui você não paga taxa de condomínio, não paga luvas, não paga ponto, não paga imposto, não paga fundo de promoção. Você só paga o aluguel. Ficou interessado? Pode vir pra cá, entre em contato com o departamento comercial, que eles têm plantão, inclusive, no final de semana. Agora, pra você vir, se divertir muito com a sua família, você tem que aproveitar que o horário de funcionamento aqui é de terça a domingo, das 10h às 21h. O endereço é a Avenida Robert Kennedy, 285, no Largo de Piraporinha, em São Bernardo do Campo. Qualquer dúvida, ligue 759-2000 ou, por fax, 759-8522. Olha só quanta variedade, quantas lojas pra você vir comprar muito bem, onde é Multishop ABC. Você tem que dar um pulinho aqui.